Todo o fã ao pensar no caderno titular da obra Death Note imagina um caderno sombrio em muitos aspectos, inclusive em sua coloração. Isso está longe de ser errôneo, mas não é totalmente verossímil, pois existem Death Note com outras colorações de tonalidade, como Death Note vermelho de Miss Amani na adaptação coreana da obra e o Death Note branco de Ryunzaki no filme Death Note iluminando o novo mundo. Vale destacar que ainda assim isso foi uma ocorrência muito exótica.